Olá caríssimo internauto, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mais Arte aqui no seu canal de eleição Vila Anculo TV. Pois bem, estamos cá nós para falarmos sobre a diversidade da arte aqui na nossa cidade turística de Vila Anculo. Para você que nos vê pela primeira vez aproveita se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para estar a parte de tudo que for acontecer aqui no nosso canal. Para o dia de hoje não fugimos da regra, temos aqui no nosso programa um convidado, ele que é artista, fala o mesmo na área de música, responde pelo nome de Roblex, ele que é o artista residente aqui na cidade de Vila Anculo, assim que sem mais de longa vou poder mesmo convidá-lo para poder se apresentar e saudar os nossos internautas. Roblex, seja bem-vindo ao programa Mais Arte. Obrigado ao programa Mais Arte, meu nome é Roblex, como já disseram. Queria agradecer a todos que eles têm apoiado diretamente e indiretamente pelos trabalhos e eu é One Love Família. Muito bem. E como é que está a carreira desde já? A carreira tem tido dificuldades e triunfos em estar se vereado. A carreira tem tido isso porque tu sabes que mesmo como ainda estamos no nível de dentar é muito difícil, não pode dizer que anda bem, porque ainda não estou de como eu queria estar se vereado. É verdade. Pois bem, para quem tiver pela primeira vez gostaria de saber mais detalhes sobre Roblex, poderá mesmo dar esta oportunidade para os nossos internautas lhe conhecerem de melhor forma? Como eu já dizia, Roblex é um artista, Roblex é um artista, faço rapper, R&B, está a ver? Mas é tipo assim, eu sou... sou mesmo alguém que gosta de música, está a ver? Sou alguém que gosta de música, a minha definição direta. Sou alguém que ama de música, fazer música, trabalhar com música, está a ver? Eu amo mais arte do que outras coisas, está a ver? Roblex, você já pensou mesmo em além de fazer música, fazer outra coisa, além de música? Eu além de fazer música, já pensei também, não posso dizer que pensei, gostaria também de ser tipo um jogador de futebol, está a ver? Já pensei em ser jogador de futebol, porque na infância eu me encontrava mais lá, mas agora eu percebi que música é mesmo lugar onde sempre não sabia que devia estar aqui, está a ver? Muito bem, tem um historial de alguém na família que também já ingressou nesta área de música, ou nem por isso, Roblex, é uma das primeiras pessoas a abraçar esta carreira? Na minha família, na verdade, não tem ninguém que gosta dessa arte, está a ver? Não há ninguém que já fez essa arte, eu sou o primeiro a fazer a arte, está a ver? Mas eu sou o primeiro a gostar de música, e não. Muito bem, estimado Internaldo, estamos aqui mesmo em conversa com o nosso artista Roblex, lembrar que neste programa ele vai fazer duas atuações, a primeira mesmo no final da primeira parte do programa, e a segunda no final da segunda parte do nosso programa, por isso, aí estão as razões para você estar ligado ao nosso programa, para não perder as atuações, sabemos nós que o Roblex, ele é artista, mas ele vai poder mostrar por que ele é artista, através das suas músicas. Roblex, quando é que começou a cantar? Eu comecei a cantar mesmo em 2020, comecei a cantar em 2020, comecei a cantar com alguém, tipo, que nunca vou esquecer, esse é um humano para a vida toda, está a ver? Esse é um humano para a vida toda, Charal, o B-Fox, ele sabe disso. E começamos junto a cantar aquela agitação, que porém possível fazermos isso, fazermos isso, entramos lá, entramos lá, por dificuldades, ele não conseguiu se enquadrar tanto, desistiu, o heavy, está nice. Eu continuei aqui, porque eu percebi mesmo, como eu já disse, que eu grão mais de música, mais que outras coisas, está a ver? E aí eu começo a cantar mesmo em 2020, por influências, não posso dizer que foi algo que vem assim do nada, eu comecei a cantar mesmo por influências, está a ver? E aí eu comecei a cantar por influências, primeira vez que entro no sudo, ainda lembro que fui quase obrigado para gravar, está a ver? Mas depois dali eu percebi que mesmo essa vibe tem que ser minha, essa vibe é boa de fazer, por isso que estou aqui até a vida toda, mano. E aquilo foi entrando e já decidiu mesmo não largar. Muito bem, mesmo ao desenrolar da nossa conversa, percebi que o Roblex tem uma comunicação muito boa, nunca pensou em fazer jornalismo ou fazer rádio mesmo? Não, jornalismo, eu interagir com as pessoas, eu gosto, eu perceberia interagir com as pessoas, eu gosto mesmo de interagir com as pessoas, só que tentar me empregar para ser um jornalista ou entrar numa rádio, nunca foi algo de eu cobiçar, está a ver mais, nunca me apareceu na mente eu ser legal jornalista, mas aprecio aqueles que fazem, aprecio aqueles que fazem, são pessoas muito sociais, algo que eu também faço, mas nunca apreciei ser jornalista, na verdade, nunca. É a sua natureza. Muito bem, como é que olhas para a música aqui na nossa cidade, como é que ela está comparando com outros lugares do nosso país? É, é, vilanculos termo música, tem muitos problemas, está a ver? Já tem muitos problemas, porque posso dizer também que, pelo menos no tempo que iniciei, está a ver, no tempo que iniciei estava um pouco organizado, só que agora é tipo, alguém só quando bebe ou fuma uma lhamba, já pensa que pode entrar no mundo da música, está a ver? E ah, tenho percebido isso aqui em vilanculos, muitos jovens que eu tenho visto, tipo, escuto as músicas, vejo que não estão, não estão mesmo dentro da música, não posso dizer que ele não canta nada, porque também seria muito boqueiro nessa parte, mas na verdade eu tenho visto muitos que não deviam fazer esse oi, que estão a fazer esse oi. A música aqui está desorganizada, na verdade. Primeira coisa, a desorganização vem de cima, está a ver? Vem de cima, e nós putinhos também metemos desorganização, e a música morre mesmo. Vranculos a música não está a desenvolver, Vranculos a música não está a andar, mas estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para trabalhar. Mas o que seria necessário para poder alavancar ou melhorar esta desorganização? Para melhorar a música em Vranculos tinha que haver mais estudos de qualidade, tinha que haver umas qualidades, não gravar isso porque sou alto, estou assim, tem que gravar por amor, por sentir que sabe, está a ver? E procurar mais qualidade, porque é aquilo de procurar gravar muitas moças a baixo preço e deixar bons estudos, está a ver? E a SMA mesmo, aqui tem que haver mais qualidade, qualidade, procurar estudos com qualidade, está a ver? É mesmo assim, tem que haver mais qualidade, mais shows, acontecem vários shows, está a ver? Tem vários shows que as pessoas até procuram mais pessoas de fora, tipo, podem chamar de Maputo, está a ver? Esquecem que a cidade também tem um putinho, estão a vir e precisam também, estás a ver? Esses promotores de eventos também têm que ver esse lado, ver que esses putos de vila também precisam de oportunidade. Muito bem, daqui a nada, o Roplexo vai poder cantar, desde já vou deixar isso ao seu critério, preferes contar a história da música já ou depois mesmo de atuar? Ah, posso contar a história da música já. Ok, vamos cantar a música, a tua foto. Mano, será a tua foto? A tua foto é uma música mesmo da longa, é uma música mesmo da muito tempo, estás a ver? E a tua foto é uma música da muito tempo, vou atuar nela, a tua foto é tipo assim, tu gostas de uma mulher, estás a ver? Tu gostas de uma mulher, só que a mulher já está contra a pessoa, está contra a pessoa e tu dizes para a pessoa, tipo, ainda vejo nossos momentos, ainda vejo o momento, ainda tem as fotos dela em casa, tu ainda pensas nela, e se ela tem um namorado, tu podes ficar como amante, não podes lhe perder, é tipo essa mensagem, tu gostas tanto dela, mesmo tendo um namorado, tens de estar ali, essa é a tua foto. Aí é mais ou menos, está procurando, está dizendo que não é possível, a pessoa não consegue se livrar ou se libertar? Aí a pessoa tenta dizer que não consegue se libertar, tipo, a mulher diz para ele, tipo, já tenho um namorado, estás a ver? Acabou. Acabou, mas o homem diz, não, posso ser amante, só posso ter um pouco do teu conforto, estás a ver? Já, tipo, só posso te ter mesmo como namorado, como amante, estás a ver? Como já tens um namorado, então posso ser teu amante, é isso aí que diz a música. Ok. É isso aí que diz a música. Muito bem, caríssimo internauta, daqui a nada mesmo, o Roblex vai atuar com a música intitulada da tua foto. Espero que goste, e nós vamos voltar na segunda parte do nosso programa para continuarmos aqui com o nosso bate-papo, e a seguir vai poder cantar. Mais uma vez, Roblex, o palco é todo seu. Bíblia, eu só queria te ver de perto, que nosso amor acabou não aceito, eu só quero olhar na tua foto, eu quero ser teu piloto, bem, te procuro antena no esgoto, bem, se não voltares o modo de saudade, juro no seu amor que ele é de verdade, eu sei que isso me dói, saber que estás junto o boi, saber que minha você foi, eu soube que tens outro namorado, saber daquilo foi complicado, girl. Ainda tendo a fome na minha estante, mulher nova em te ver distante, tens namorado, posso ser teu amante, tens namorado, posso ser teu amante, baby eu te quero, pode morar, pode voltar a ser, mulher demora, mas ainda te espera, mulher me aceita, mulher me respeita, mulher eu vou te dar guita, fala mal de minha vida, olhar na tua foto me excita, baby caga pra eu te ouvir em mim, mulher eu te quero, tintim por tintim, mulher tu não podes ser assim, é... Ainda tendo a fome na minha estante, mulher nova em te ver distante, tens namorado, posso ser teu amante, tens namorado, posso ser teu amante, é... Ainda tendo a fome na minha estante, é... mulher nova em te ver distante, tens namorado, posso ser teu amante, tens namorado, posso ser teu amante, é... Ainda tendo a fome na minha estante, é... mulher nova em te ver distante, tens namorado, posso ser teu amante, tens namorado, posso ser teu amante, Ah, yeah, yeah Ah, yeah, yeah Bem-vindo ao canal Vila Anculo TV Acompanhe notícias, entretenimento e desporto O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vila Anculo e no nosso belo Moçambique Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Youtube e Twitter Não se esquece de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos Liga-te à sua TV online Estimado internauta, estamos de volta A segunda e última parte do nosso programa Mais Arte Para você mesmo que nos vê pela primeira vez Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações Estamos aqui no programa Mais Arte Com o nosso convidado Roblex, um artista muito talentoso Estivemos aqui a acompanhar a sua atuação na música anterior, na primeira parte Com o título Tua Foto, ele esteve aqui a brilhar no nosso palco Eu gostaria de saber Roblex, antes disso, seja bem-vindo à segunda parte Obrigado novamente, obrigado novamente mesmo, estamos aqui Muito bem Como é que foi a elaboração, ou melhor, a composição desta música até a sua produção? Como é que foi? E a música foi muito puxada, porque foi a primeira música eu a solo, tá a ver? Foi muito puxada, porque foi a primeira música solo A composição até que foi easy Como composição é algo que eu, para mim, não sinto que é muito difícil de fazer, tá a ver? E é mesmo no momento da produção que tive dificuldade Porque o produtor também andava muito ocupado Tive que lhe mandar, como esse projeto mesmo tinha que mandar Para lhe masterizar e trazer cá, tá a ver? Trazer cá Como eu já falava, já falava na primeira parte Termos de qualidade, não qualidade Então eu optei mesmo em mandar na capital o projeto Ser trabalhado lá, tá a ver? E aí tipo assim, mas... Mesmo para a gravação de tua foto, deu muito trabalho Como é algo que eu vivi, é algo que eu vivi naqueles momentos, tá a ver? E aí, foi muito fácil fazer Porque aí escrevi uma história que eu passava, tá a ver? Então foi muito fácil, foi easy mesmo Tendo em conta que o reflexo tem essa facilidade de se expressar Então trazer a coisa da cabeça para o papel Também tem sido muito fácil Trazer algo da cabeça para o papel Para mim tem sido muito fácil A dificuldade já é de... É a dificuldade de trazer depois as melodias certas Mas só tirar o pensamento, a composição Para mim é muito fácil de fazer, já Para mim é muito fácil de fazer a composição Muito bem E como é que o reflexo se olha daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? 10 anos é meu, eu fui, família Eu fui, mano, eu fui Estar em Siberia, daqui a 10 anos o reflexo não estará aqui E aí, se vocês olharem para mim em 2000 e... Em 5 anos que o mais velho disse Eu sonho assim, tá a ver? Eu sonho em ir mesmo E aí, eu sonho mesmo em bazar Mas eu também sei, eu confio em meu Deus Tá a ver? E aí, eu confio mesmo em meu Deus Na minha sorte, também no tempo Mas daqui a 5 anos Creio eu, sei eu que já não estaria aqui, mano Estarei mesmo com esse trabalho de música Então daqui a 5 anos Proplexo eu fui, mano, o FAQ Muito bem Dentro desses anos, ou melhor, esses anos que estamos à espera De modo que o Europlexo possa atingir o alvo que almeja Quais são os requisitos ou os mecanismos necessários Para o Europlexo poder atingir este topo? Já, mesmo para atingir esse topo é só preciso de apoio Apoio, apoio Tipo, também agora é muito difícil É como antes Que só tinhas que ter talento Trabalhagem Agora também é preciso de financiamento Estás a ver? Estou a falar também de patrocínios Estou a meter patrocínios no meio Preciso mesmo de um patrocínio De sítios com qualidade De sítios com qualidade Estudos com qualidade Filmagem de vídeos com qualidade Mesmo surpresa de qualidade De apoio Mesmo de apoio Ok Então é necessário ter todos esses requisitos De muito que o Europlexo possa Atingir o limite Muito bem Tem uma pergunta que muitos artistas Que sentam neste espaço que você está Tendem a fugir Eu faço essa pergunta Os artistas me mostram outra realidade Mas eu não vou parar de fazer essa pergunta Qual é a sua fonte de inspiração Que o Europlexo Uma referência Que o Europlexo olha e diz Esta aqui sim É uma referência para mim Para falar de referências Mesmo Será muito Inapso É tipo assim É tipo assim Eu Se eu dizer que Gosto de Essa aqui Ou aquela que me inspira Mas eu De verdade Sou diferente De outras pessoas Outras pessoas Olham para pessoas Que não viram O raço das pessoas Olham para as pessoas Tipo Eu vir aqui dizer Que me inspiro Pelo Friquiroso Estás a ver Minha inspiração Não vem assim É tipo Hoje que te vejo Aqui sentado Nessa cadeira Depois te vejo Nesse TV Eu digo que me inspiro Alguém que vê A trajetória Eu me inspiro Mesmo com esses Novatos Que estão a bater Quero te dizer Minha inspiração São muitos Os putos Esses que entraram Agora Malta Hank Ricardo Estás a ver São pessoas que Viu como começaram Esses putos Malta Clayton Esses Malta Tamir Esse grupinho Estás a ver Eu gosto mesmo De ver Pessoas Que eles veem No chão Então eles veem Em cima Eu não posso dizer Gosto Me inspiro Pelo Bauito Exemplo Me inspiro Por ter x Porque eu não Veio a raça deles Eu só veem Em cima Eu sou gosto Qual é a experiência Que você puderá ter Para poder chegar Até lá Você só sabe dizer Que está lá Mas como chegar Até lá É assim Por isso que eu também Minha inspiração São pessoas que vejo O raço das solas Vejo o trabalho Das solas Mesmo ver Que essa aqui Estava Do como estou hoje Mas hoje está lá Onde eu quero estar amanhã Então eu me inspiro Mais nesse tipo de pessoal Eu procuro saber Mas como ele fez Ele chegou lá Então eu me inspiro Por esses novatos Todos os novatos Estão em cima Love Para todos Muito bem Estamos no ano 2022 Quais são os projetos Para um ano E para o próximo ano Esperem mais umas quatro músicas Umas quatro músicas Sim Umas quatro músicas Umas quatro músicas Mas ainda para o dia 15 Família Estamos a vir Muito bem Muito bem 2020 2020 foi o momento Em que o Roblex Iniciou a cantar Tendo em conta Que este ano Foi um ano Que foi assolado Principalmente na área De música E das artes Qual é a experiência Que o Roblex Tem Suponhamos que Nos torna o lugar Que isso possa acontecer Ou venha acontecer Mais próximos Mais próximos anos Possamos já ter Aqui uma pandemia Que pode nos assolar Novamente Qual é a experiência Que o Roblex Tem Principalmente na área De música Que pode melhorar Nos próximos anos E falando mesmo Do momento 2020 Fomos assolados Pelo Covid-19 Eu posso dizer Que o Covid-19 Para mim Foi tipo Só posso dizer Que foi me mostrar Que eu consigo fazer música Porque foi tanto Ficar em casa Que eu até imaginei Fazer música E aí então Eu posso dizer Para a Covid-19 Que mostrou Que eu Tu podes fazer isso Porque naquele momento As pessoas Não tinham Momento de fazer Coisas que achavam Que não sabiam fazer Quando eu fiquei Muito tempo em casa Eu percebi Deixa eu estar a compor Deixa eu gravar Mas se voltar Uma doença De verdade Será muito dolor Porque já Agora que estou aqui Já preciso de Abertura Preciso de Pessoas Estão a estarem Meio acanhadas Shows O país estar aberto Se haver uma doença Estará a matar a arte Porque de verdade Uma doença Como a Covid-19 Matou a arte E se ver Uma doença Como disse no exemplo Será mesmo A morte De muita coisa E isso não pode vir Acontecer Muito bem Estimado Internauta Estamos mesmo Em conversa Com o nosso convidado O artista Local O Roblex E nós estamos aqui A partir de Vila Angulo Falando para o país E para o mundo E para você Que nos vê Ali a fronteira Falo de Portugal Brasil O nosso abraço E também Não se esqueça De deixar o seu comentário Nos falando De onde é que nos vê Por não ser mesmo Ali a fronteira Aqui mesmo No país Em diversas províncias Nos falar De onde é que nos vê Senampula Cabo Delgado Tete Não se esqueça Mesmo De deixar Para termos Aquele calor Sabermos Que a nossa Programação Está a chegar Muito longe Acima de tudo Que o nosso Internauta Está a gostar Muito bem Roblex Estamos mesmo Na reta final Gostaria De pedir Para que Possa De deixar Ficar aqui O conselho Para os artistas Ou melhor Para os jovens Que gostariam De ingressar Nesta área musical Também Seguirem Essa trajetória De música E a Vocês querem Entrar na música Ou os jovens Querem fazer música O que estão a fazer Música na cidade Só que é muito É muito difícil Eu percebo Em pessoas Artistas daqui Que acham Que fazer música É fácil Porque eles só Acham que entrar No estúdio De entrar a gravar E sair E dormir E gravar Mas tu Gravar música Ou fazer música É muito trabalho Precisa de bater Muitas portas De ser Muito humilhado Porque as pessoas Quando olham Para nós agora Tipo a Síndia Olham Tipo esse puto Como é que faz isso Ele acha que é possível Ele sair Ele sair Mas mano Não podem desistir Nós já tentamos bem Tem outros artistas Só por olhar Para a história Estiveram numa cidade Mais jovem Que essa Nós estamos Em uma cidade Que tem energia Para todos os sítios Tem as televisões Já o arido É possível Mano é possível Esses estão Para entrar Nesse mundo da música Entrem Estamos aqui Para vos receber Estamos aqui Para vos receber Taz a ver Eu sei Que vocês também Estarão aqui Para receber Esses putos Então podem entrar Podem entrar Mas é muito difícil Fazer isso Só que é persistência Gara E foco E saber por onde vai Deus sempre abençoa Esse tipo de coisa Muito bem Roblex Gostaríamos de estar aqui A conversar Muitas horas Mas o tempo Em televisão Corre muito Então Se talvez Existe algo Que não lhe perguntei Gostaria de deixar ficar Este é o espaço Acima de tudo Últimas considerações Família É mesmo isso ali Números Para show Para quem Querer uma música Porque dia 15 Como eu já dizia Dia 15 Estamos a lançar Dia 15 Soldado Baralhado Está a vir Então quem quiser Entra em contato Comigo É só entrar Em 85 67 52 133 Se não for possível É só entrar No Facebook Roblex PO Vai aparecer Instagram Roblex Oficial Vai aparecer Então é isso ali Família Quero que todos Preparem megabytes Porque dia 15 Estamos a vir Dia 15 Estamos a vir E queria mandar Beijinhos Para todos Aqueles que me apoiam Mandaram beijinhos Para como eu já disse Para a conta BFox Steve Flow Não falha Zenay E todos Se eu falar deles Mesmo Vou acabar Vou acabar Dizendo Até o dia todo Mas abraços Para todos Aqueles que têm apoiado Nós estamos juntos Muito bem Este foi Mais uma conversa Com um convidado Aqui No nosso programa Mais arte O Roblex Para já Vai atuar E desta forma Vamos encerrar O nosso programa Eu sou Elidia Bernardo Foi com muito gosto Fazer este programa No dia de hoje Fui Até a próxima Gostou de um clique E te esquecer Mas isso não dá Concer Por como O que sinto Por ti É Baby Eu sei Já não estamos juntos Baby Eu sei Que tu já me esqueceste Mas o que eu não sei É porque ainda penso em ti Olho para nossas vozes antigas Baby Eu só choro Por perceber Que a gente combinava E nem sabia Dizem que eu me valorizo Baby Quando perdo Não posso discordar Desse ditado Porque percebeu Quanto eras Boa Quando foste Baby Tu me deste O teu coração E eu só te dava Ilusão Não porque eu Quero voltar Contigo Eu só quero Perceber Porque não Te esqueço Porque ainda Penso É Não Justos É Não Justos Gostou de um clique E te esquecer Mas isso não está a acontecer Porque o amor que sinto por ti É forte Gostou de um clique E te esquecer Mas isso não está a acontecer Porque o amor que sinto por ti É forte Eu fui feliz Eu tô ao teu lado Eu não vou mentir Eu sinto saudade de nós Eu não vou mentir Já fui eu que precisava Como se esquece alguém Mas baby Já não vira exposta Já procurei Macumba Pra te esquecer Fecho os olhos Vejo nossos momentos Baby Eu sei que tu já foste Baby Eu sei que tu já foste É baby Tu me deixaste o teu coração E eu só te dava A ilusão O nome que eu quero é voltar contigo Eu só quero perceber Porque não te esqueço Porque ainda penso É não justos É não justos Gostou de um clique E te esquecer Mas isso não está a acontecer Porque o amor que sinto por ti É forte Gostou de um clique E te esquecer Mas isso não está a acontecer Porque o amor que sinto por ti É forte Gostou de um clique E te esquecer Mas isso não está a acontecer Porque o amor que sinto por ti É forte Gostou de um clique